Cristal, conta pra gente, minha querida. E aí, tumulto, né? Bom dia. Bom dia, Manu Bela. Tudo bem? Cestou e cestou na 44, literalmente, Manuela. O trânsito aqui, a gente chegou aqui, não era tipo assim umas 20 para as 8, 15 para as 8 e já está intenso, Manuela. E claro que vai haver fiscalização, sim, para quem não respeitar a sinalização, quem não respeitar a lei de trânsito. Eu estou aqui com a Mariusa, que é a gerente de fiscalização de trânsito da SMM, que já está aqui posicionada, agentes posicionados, para explicar para a gente como que vai ser essa fiscalização. Bom dia, Mariusa. Começa hoje a fiscalização intensa realmente aqui no trânsito, assim que está intenso também, né? Bom dia. Na verdade, já estamos aqui desde quando foi deflagada a Operação Boas Compras. Nossa equipe está posicionada nos principais pontos para garantir a fluidez e a segurança de todos os usuários da via. Porém, nesse final de semana, como está previsto, neste final de ano, um público estimado de mais ou menos um milhão de pessoas, nós vamos intensificar a quantidade de agentes aqui no local e também teremos um monitoramento com drone, com a equipe aqui, principalmente amanhã, no sábado, né? E tudo isso para garantir a segurança de todos que vão vir para cá. Mariusa, a gente está vendo que ainda não é oito horas, né? No meu aqui é cinco para as oito mais ou menos, o trânsito já está intenso. Qual é a orientação que vocês dão para o motorista? Para quem fala assim, vou para 44, vou entrar no meu carro, vou sozinho, vai eu e minha tia, vai eu e minha mãe, lá para 44 no meu carrinho. De preferência que não venham com o seu veículo, porque aqui é um problema estrutural. Não tem espaço para estacionar vários veículos. E aqui, com essa estimativa de público, será bem complicada a questão de estacionamento. E, ó, para aquele motorista que for abusado, aquele que parar onde não pode, aquele que fala assim, ah, mas é só um minutinho, vou só pegar um produto ali na loja, o que vai acontecer com esse motorista? É, na verdade, teremos a fiscalização intensificada, esse motorista poderá ser autuado, né, pelo desrespeito à sinalização. E teremos também, sendo passível, a remoção desse veículo. Porque se estacionar em local proibido, isso gera mais transtorno para a sociedade. Também orientamos os motoristas de aplicativo, assim que aceitar uma corrida, já oriente o seu passageiro, que não será possível o desembarque entre a Avenida Independência, Contorno, Oeste, e nesse perímetro a gente vai ter a presença maior dos agentes para garantir a fluidez. E esse desembarque gera muito transtorno, porque acaba demorando, né? Quantos agentes, mais ou menos, vão estar atuando aqui na região da 44? Amanhã, todos os dias a gente tem a presença de 60 agentes aqui. Mariusa, muito obrigada pela sua participação. Manu, tá aí dado o recado e eu vou te falar, tá coçando, o bolso tá coçando, a mão tá coçando, porque o tanto de brusinha que eu já vi aqui, minha filha, ainda bem que eu tenho pauta pra fazer, que não dá pra enrolar aqui, viu, porque o treco tá bom. Pode não, Cristal, guarda o dinheiro aí, segura a onda, depois você vai comprar uns brusinhas pra você aí de fim de ano, viu, porque realmente é uma tentação. Região da 44, tudo baratinho, tem muita coisa bacana mesmo, né? Agora, tem que ter disposição, tem que ter paciência pra circular ali no meio de tanta gente. Olha o trânsito, o jeito que tá, Cristal, e é o seguinte, tem que tomar cuidado também na hora de atravessar a rua. A gente tem uma imagem aqui, coloca por gentileza, meninos irmãos, vamos recuperar a imagem do Magrão. Olha lá, a mulher que vai atravessar de lá pra cá, ó, quase foi atropelada, tá vendo? Levou um susto, quase foi atropelada. Aí, se a gente falar, nossa, motorista, cuidado, peraí, esse tanto de gente não tinha que estar na rua circulando fora de faixa, esse tanto de gente não tinha que estar na rua colocando manequim, gente, olha aqui do lado direito, manequim no meio da rua. O motorista não tem onde passar. Então, você sabe o que tem que acontecer? Quer deixar a galera trabalhar, vender, porque o povo fica bravo com a gente, né? Porque fala que a gente não deixa eles trabalhar. Pode trabalhar assim, só não pode invadir a rua, gente. Agora, quer trabalho, quer deixar a galera vender ali e tudo mais, fiscalização, não quer estar lá pra poder coibir esse povo invadindo a rua? Então, fecha a rua. Fecha a rua e fala, ó, aqui agora até o Natal, até passar o Natal, ninguém circula com o carro. Pronto, fecha a rua. Porque do jeito que tá, gente, fica arriscado pro pedestre. Olha o povo, olha lá, eu tô, tem faixa lá na frente, tá? Tem faixa lá na frente e a galera atravessa aqui, ó. Galera atravessa aqui e aí vem de uma curva, onde entram muitos ônibus, porque a gente tá do lado da rodoviária de Goiânia, pelo amor de Deus, né, gente? A gente sabe disso. Fica complicado. É melhor fechar a rua, gente. Porque do jeito que tá, do jeito que a galera invade a rua, comerciante, o ambulante, que a gente sabe que tem um lojista que vai lá pra rua. E a gente sabe que tem um ambulante que tá na rua. E aí o cliente também fica lá, é quase que experimentando roupa, né, Cristal? Você tá aí, você sabe me confirmar isso melhor. A galera quase que experimenta roupa no meio da rua. O motorista não tem jeito de passar. Ô Manuela, justamente, o pedestre, ele tem que tomar muito cuidado, principalmente aqui nessa região que a gente tá, tá vendo que é uma rotatória? Porque vem carro de um lado, vem carro de outro. Às vezes a pessoa só olha pra um rumo e esquece de ver que tem algum carro virando, algum carro vindo de outro rumo que não tá vendo. Então é sempre bom ficar atento, porque pode acontecer, sim, além de batidas, atropelamentos, as pessoas podem ser atropeladas, porque às vezes tá ali com a falta de atenção, não olha, acha que dá pra passar e não dá. E aí a gente vai vendo que o trânsito vai ficando mais intenso, o pedestre vai se arriscando no meio dos carros, todo mundo ali naquela euforia de comprar, de querer ir embora rápido, né, e acabam aí, às vezes, acontecendo algum tipo de acidente. Então, a atenção redobrada, e ó, a gente tá vendo, as pessoas querem ir, ninguém espera, ninguém vai, e aí acaba tumultuando tanto o trânsito, quanto o pedestre, quanto o motorista correndo o risco aí de sofrer algum acidente, Manuela. Gente, olha, a Secretaria de Mobilidade tá lá, os agentes estão lá. Só que, gente, não adianta, é motorista demais, é gente demais pra quantidade de agentes, porque não dá pra focar todo mundo só na região da 44, tem o resto da cidade. Então, assim, você orienta, você fiscaliza, você multa, tá? E depois a galera reclama da indústria da multa. Não, se você não fizer nada de errado, eles estão ali com o papel com a caneta na mão e não vão anotar nada. Agora, se fizer, paciência, né? E a galera é abusada, viu? Abusada. Tem o motorista abusado, mas tem também o pedestre, né, e o ambulante, tudo abusado. Talvez o interessante seja a dica pra semana que vem, seja, pega umas três, quatro ruas, fecha e põe a galera toda lá pra vender as coisas na rua lá. E aí, onde tiver circulação de carro, não pode invadir a rua com manequim e com arara, né, gente? Não dá. Obrigada, Cristal, pelas informações ao vivo aqui pra gente.